Nessa Evo nós tivemos vários anúncios e eu tô aqui pra resumir pra você os anúncios a respeito de Tekken 7 e Tekken 8, beleza? Um vídeo bem rápido, direto, aqui pra você já saber tudo que teve a respeito de Tekken, porque foi bastante coisa, são três coisas aqui na verdade, mas muito, muito importante, ok? Então já vamos direto aqui já pra mostrar pra você, eu também vou inclusive fazer de uma forma um pouco diferente, e eu queria saber a sua opinião aí, beleza? Daqui a pouco eu vou explicar o que vai ser, e aqui já temos aqui então as datas aqui do Mundial de Tekken 7, beleza? Então esse aqui é só a Tekken 7, a gente sabe que vai ser nos Estados Unidos, muitas vezes ali as empresas tentam fazer fora dos Estados Unidos por causa do problema de visto, mas nos Estados Unidos era meio que a prioridade por ser mais fácil pra quem já pode ir, né cara? Acaba se facilitando pra quem já tem visto e tal, mas pra quem não tem é um, pô, mano, é um cão, né? É um cão pra realmente ali viajar, né? E temos ali nas datas, dá pra ver que o Last Change vai ser dia 12 e o torneio vai ser dia 13, 14 de janeiro, ou seja, vai ser no ano que vem. Com isso, a gente confirma aquele vídeo que eu fiz aqui, foi um short na verdade, em relação ao que o jogo poderia lançar, né? O Tekken 8 poderia lançar no ano que vem. Então, a data, o prazo final ali do que foi passado pela própria Bandai, é que o jogo teria lançamento até março do ano que vem. Como o Mundial de Tekken 7 vai ser ali no início ainda de janeiro, a gente confirma que o Tekken 8 deve lançar pra o quê? Um fevereiro, provavelmente, porque eles não vão lançar enquanto tá rolando o circuito mundial. Então, o Tekken 8 deve lançar ali. Eu chuto pra fevereiro mais ou menos ali, cara, mas a gente sabe que não será então aí esse ano, ok? Bom, e tivemos outros anúncios aqui também, tivemos anúncios aqui de um personagem novo no Tekken 8 e também o retorno de um personagem. E eu vou assistir o vídeo aqui com você, só que é o seguinte, eu queria saber a sua opinião aí sobre esse estilo de vídeo que eu vou testar aqui agora, que é o seguinte, eu acredito que muita gente já tenha talvez até visto aqui o trailer, então eu queria primeiramente já pedir pra você, você viu o trailer ou você vai ver pela primeira vez agora? Porque se muita gente já tiver visto o trailer, eu já queria já começar já com a análise que aí ia ficar mais rápido aqui pra gente. Agora, se você tá vendo pela primeira vez, talvez seria mais interessante, em vez de eu analisar, talvez eu postar, mostrar o vídeo inteiro e depois vim com a análise. Então eu queria saber a sua opinião, deixa aí nos comentários se já viu o vídeo ali, se já tinha visto o trailer ou não, e também como que você acha que fique melhor, beleza? Bom, vamos aqui já dar uma olhada aqui, então. Esse aqui é o vídeo da Azucena, a nova personagem, então, que chegará no Tekken 8, esse jogo aí, que, pô, mano, eu sou um fã de Tekken 7, principalmente, no caso, né? O Tekken 7 é especial, é um jogo que eu gostei muito, né? E aí eu quero até jogar os outros ali e tal, porque eu não fui muito chegado. E aí, tá aí, ó, mostrando, aí, me parece a Machu Picchu ali e tal, né, cara? Aí, e aí, bem, bem legal aí a nova, a nova personagem. A Rainha do Café está aqui, cara. É, velho, é, mano. A personagem parece bem, bem carismática, assim também, né, cara? Então é uma coisa que eu achei bem, bem interessante. É, cara, eu, como eu falei, o que eu gostei é que a personagem parece bem carismática, a personagem aí do Peru, né? Aqui a gente pode reparar, aqui é uma coisa interessante, né? A gente vê aqui ela fazendo um golpe aqui, ó, soco, né, que tipo 1, como se fosse um 1, 1 ali, né, o 1 da Alphard 1, alguma coisa assim. E aí, ela entra no que parece ser uma Stance. Repara aqui, ó, ela começa a andar na direção do adversário, ela dá uma palma ali, né, avançando pra cima do adversário e abre os braços ali. Me parece ser meio que uma Stance, né? E aí ela meio que parece provocar o adversário. Aí o adversário tenta agarrar ela e ela agacha. Então, assim, tá me parecendo ser meio que isso. Aqui pareceu meio que um Hell Sweep ali e tal dela, mas eu acho que não necessariamente... Hell Sweep acho que não vai ser não, né, eu acho. É, tá, aqui ela meio que faz um avanço e depois desvia, né? Aqui, ó, interessante que o golpe aqui dela... Ela faz um H1, não sei se é H1 genérico ou o quê. E aqui, ela tem um golpe aqui que vai bem pra frente, esse chute aqui, ó, pera aí. Aqui, ó, esse aqui parece que ela deu um chute que vai ir muito pra frente. E aqui que vem a questão, o Brian vai pra cima e ela escapa. Ou seja, ela vai ter golpes que entram na Stance ali, aparentemente, né, cara? Então, assim, vai ser um sal, hein, mano, vai ser um sal. Aqui mostra meio que a punição dela e aqui, mano, meu Deus do céu, meu senhor. Vamos voltando aqui pra ver melhor aqui esse lance. Olha aqui, ó, ó, defende aqui, né, e ela bate em punição aqui, aparentemente. E aí ela entra, aparentemente, na Stance dela, né, realmente me parece ser uma Stance. Aqui, me parece ser outra Stance, ela meio que dá como se fosse um mandando um beijo ali pra adversária ali, né, aparentemente. E aí ela vai e entra nessa Stance, aparentemente, e desvia. Não tô falando que necessariamente é uma Stance, tô achando que é, né. E aí ela meio que faz a punição aqui na adversária e tem uma animação aqui interessante. Aqui, ó, aqui, ó, eita pomba. Meu Deus do céu, aqui ela desvia de um monte de golpes. Aí, ó, de novo, de novo a gente pode reparar aqui, ó, vamos voltando aqui, ó, o momento que o Leroy erra aqui a jogada, né. Vamos voltando aqui, ó. Ó, ela bate e aí o Leroy tenta contestar e ela desvia. E aí ela entra nessa outra e aí acerta. Então, assim, também parece ser que são ou várias jogadas em uma Stance só, ou são várias Stance ali que eles colocaram pra poder ficar bonito. Aí o trailer, né. Ok, aqui parece um ataque mais genérico, né, beleza. Aquilo ali eu não duvido que seja um homing também dela. E aqui é a ativação do Hit Shield dela, né. Interessante, interessante aqui, né. Aqui é mais, mais golpes, mais de combos e tal, né. O pessoal é bem animada, né, cara. O cenário também ficou legal. Esse aqui é uma interação que ficou legal aqui também, né. Em que as duas ficam debatendo aí. As duas ficam debatendo aí que a Lili gosta de chá, né, ela gosta de café. E aí ela desviando de vários golpes. Meu Deus do céu. Cara, não, pera. Isso aqui, isso aqui é interessante a gente analisar. Calma aí, deixa eu voltar aqui, ó. Ó, ó, a Lili. Calma aí. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, a Lili tenta o Snake Head. Aqui, ela faz o, a Azucena faz um golpe de Hit. E aí ela escapa do golpe da Lili e bate nela, cara. Isso aqui vai funcionar como se fosse um Reverso. É só isso que eu quero assim pra ficar bonito. O que que será que é, velho? Acho que eu quero pra ficar bonito, cara. Esse cenário eu achei legal, cara. Esse cenário, essa é a parte aqui do cenário. Ficou muito legal, cara. Tá, aqui a gente tem uma animação. Aqui, ó. A Lili tenta bater, né. E aí é quando ela vem, vem uma animação aqui. Aqui eu não duvido que seja uma animação como se fosse um Reverso mesmo, assim, dela. Porque no caso tem uma animação. Ela não tá só desviando ali, né. Então ficou me parecendo isso aí, que poderia ter mais uma animação. Cara, essa personagem, ela é... Pô, velho, ela deve ser um cão de enfrentar, né, cara. Mas, assim, deve ser meio chato de fazer isso. É igual as esquivas do Steve, tá ligado? Não é como se o tempo em tempo a gente visse a galera esquivando toda hora e tal, né. É, cara. E legal aí o Rage ali dela também. É, e aí ela parecia que tá numa propaganda, né, cara. Parece que ela tá numa propaganda ali, né. É, cara, é, mano. A personagem ficou legal. Eu gostei. Eu gostei aí da Azucena. Qual que é a sua opinião também? Deixa aí nos comentários. Aqui no cenário, eu gostei muito desse cenário aqui também. Eu queria ir pra lá aqui com você. Que aqui atrás tem meio que umas caveiras, né, cara. Olha aqui, ó, tem umas caveiras aqui, flutuante aqui e tal. Cara, essa parte de baixo do cenário tá muito doida. Pelo que eu entendi, esse cenário aí parece meio que um quadrado, né. Aparentemente, ele não deu pra ver tanto assim. E aí quebra uma varanda. E aí quebra o chão, né. Aparentemente é isso. Então, bem, bem interessante. Aqui a Azucena, eu gostei da pessoa. Aí me pareceu bem carismático. Eu tenho uns golpes meio loucos ali e tal. Não acho que eu vá jogar. Eu acredito eu que eu não vá jogar necessariamente com ela. Mas eu gosto de ter algumas personagens diferentes. Bom, o segundo trailer que nós vamos ver aqui agora é o trailer do Raven. Vemos o trailer aqui do Raven. Aí também, inclusive, ao momento que esse vídeo tá sendo postado. Provavelmente eu tô fazendo intensivão com a Master Raven. Pra conhecer mais da personagem mesmo. Pra conhecer mais do estilo. Apesar de que... Me falaram que realmente tem muitos golpes ali que são muito parecidos. Do Raven, da Master Raven ali, né, cara. É pra ser mesmo, na verdade, né. A ideia ali, aparentemente. É... Mas eu vou fazer já um intensivão com a Master Raven pra poder entender mais. E aqui a primeira coisa que eu queria comentar é esse cenário, cara. Olha esse cenário que louco, mano. Muito doido. Olha isso aqui, velho. Mano... Eu tô achando que isso aqui não vai ter nada em relação à história, cara. Porque... Mano... Aonde a gente tá indo, cara? Parece que eu tô no Mortal... Não parece cenário de Mortal Kombat? Tá parecendo cenário de Mortal Kombat, cara. Eu acho que isso aqui não vai ter nada em relação à história, não, cara. Porque, meu Deus. Mas, cara, ficou muito doido esse Raven, né, velho? Meu amigo. Olha lá, velho. Caraca, velho. Que personagem. Quero tá fazendo até o jutsu do Naruto ali já, velho. Mano, muito doido, velho. Muito doido. Tá. É... O Raven não manjo tanto assim dele, mas a gente pode ver que tem um slide. Aqui tem um golpe. Aqui que... É o... Aster lá que... Até o da Master Raven também tem, né? Um Aster nesse estilo. E aí a gente pode ver... Que aqui é específico ali do Raven mesmo, né? Ele acerta e aí vem meio que essa sombra... Aqui dele pra acertar ali o adversário. Ó, cara. E aí vem esses teleportes. Ele tem uns teleportezinhos mesmo ali e tal. A própria Raven também tem, né? A Master Raven. E aqui dá pra ver que o cenário quebra pra baixo, né, cara? Isso é interessante pra não pensar agora, cara. Tá tendo muito cenário que quebra o chão, né, cara? Ali. Porque no Tekken 7 só tem um, né? Que quebra o chão. Geralmente é a varanda que quebra, né? Então é interessante. E aqui mais golpes dele que ele ativa essa sombra. São golpes que são mais difíceis, assim. Fica parecendo que é muito golpe pra combo, né? Igual pra combo, pois, enfeita e tal, assim. É pra combo, né? Ali, né? Então fica até meio difícil assim de ver. Aqui é um cenário que... Já meio que tinha mostrado ali e tal, mas não tinha mostrado ele completo, né? E aqui é o golpe de ativação. Aqui. E ele vai usar muito essas sombras, pelo visto, né, cara? Nas animações, né? Me parece mais coisa de animação, cara. Apesar de que aqui tem isso. Ó, ó. Repara. Aqui, ó. Ele ativa, né? Ele ativa. Vai pra frente. E aí, aqui, ó. Aí a gente pode reparar. Quando ele tá ativo, vem essa outra sombra dourada. E aqui é a sombra dourada que tá atacando o adversário. Será que vai ter artbox ou não? Ih, mano. E se o cara num neutro mandece de golpe aqui? Será que pode fazer no neutro assim mesmo? Será que é um golpe que tem que vir numa sequência ou coisa do tipo? Porque aí, se eu bater na sombra e acerto o Raven? Acredito que não, né, cara? Acredito que não. A sombra some. Ele meio que teleporta, na verdade, né? Vamos reparar aqui melhor? Ó, ó, ó. Vamos reparar aqui melhor? Ó. Isso aqui é uma coisa interessante, ó. Ó. Ele avança. A sombra bate. E aí, tem uma animação. É, aqui tem uma animação, cara. Aí, quando tem animação assim, fica mais complicado. Mas pode ser que quando ele acerte, ele vá no lugar da sombra. Alguma coisa assim, né? Não, não sei. Isso aqui, realmente, eu tô um pouco confuso aqui ainda. Mas beleza aqui. Mano, isso aqui é muito doido, cara. Olha isso aqui. Que, 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 que. Pera aí, vamos reparar melhor essa string aqui, ó. Ó, ó. Vamos reparar melhor essa string aqui, ó. Ó. Acertou. E aqui, aparentemente, o Claudio defendeu. Tá, me pareceu que o Claudio defendeu. Ok. Dá a defesa do Claudio. Ó, ó. Defendeu, defendeu. Ó, ele teleporta. E aí, começa a bater. Mano, deixa eu até mudar. Tá em 4K. Deixa eu colocar Full HD aqui, que é o suficiente, né? E aí, o Claudio vai defendendo os clones. Aí, depois, ele aparece. Ah, depois, ele aparece. Aqui, ele é punido, aparentemente. Ah, então, talvez, as sombras realmente vá. Mas, ele ainda fique em situação negativa, né? Ou então, nesse caso, que é aparentemente punível, né? Ou não. Ou não. Pera aí, pera aí. Eu falei aqui, mas pera aí. Era, era bait? O que que era? Ah, não. Pera, 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 pera. Não, calma, calma aí. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que muito parar pra analisar, cara. Calma aí. Ó, o Claudio acerta. Ele meio que parece ter virado um clone. E aí, vem o Raven com o Dive. Calma aí, cara. Calma aí. Isso aqui, a gente tem que parar no jogo e testar melhor, cara. Isso aqui, eu vou ter que parar no jogo e testar melhor aqui. Pra poder entender melhor essa situação. Ok. Aqui é como se fosse uma frame trap ali dele, né? Tá. Nossa, mas essa ajoelhada é louca, hein? Cara, muito interessante. E esse rage dele ficou muito doido, cara. Esse virou um dos melhores rages do jogo, cara. Mano, esse aqui me lembrou sabe o quê? O final do Final Fantasy VII Adventist Children, velho. Mano, ele jogou um monte de sombra sem atacar no adversário, velho. Cara, muito doido, velho. Muito doido. Eu achei esse Raven fantástico, cara. Fantástico, mano. Eu achei muito, muito fera. Só que assim, eu vou ter que testar mais o personagem. Eu vou ter que conhecer um pouquinho mais aqui. Eu vou até fazer um intensivo com a Master Raven pra poder conhecer um pouquinho mais. Mas é isso, beleza? Eu gostei, eu achei muito fera os dois personagens. Não parece ser muito o meu estilo de jogo, mas é o que eu quero muito testar ali eles e tal. Pra poder entender um pouquinho mais ali. Eu acho o Raven um visual muito fera, cara. Eu até falo com os personagens de tech, eu acho muito estiloso ali também. E a Azucena, eu achei ela muito carismática ali. E bom, é isso. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar nos comentários o que você achou desse estilo aí também, beleza? Que a gente fez aqui de análise aí. Vai passando o seu feedback pra gente fazer um canal bem da hora aí pra você, beleza? Então é isso. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Canal Rioana, por amor ao Esports.